Os 27 membros do Conselho de Comunicação Social da Bahia tomaram posse na quarta-feira, dia 19 de fevereiro. A cerimônia foi realizada no Salão de Atos da Governadoria, no CAB. Pode existir até algo melhor que a democracia, mas ainda não inventaram e não apresentaram como forma da convivência humana. Pioneiro no Brasil, o Conselho é composto por sete integrantes do poder público e 20 representantes da sociedade civil. A missão central do grupo é trabalhar no aperfeiçoamento de políticas públicas ligadas ao setor da comunicação social. Para nós, comunicação rima com democracia. Quanto mais forte for esse organismo, melhor vai ser a comunicação com a sociedade e, portanto, seu grau de cidadania e a consolidação da democracia. Creio que tem bandeiras importantes, fortalecimento das rádios comunitárias, a inclusão digital, a defesa do mercado regional e também a questão da produção do audiovisual que precisa ser fortalecida aqui. São bandeiras que o governo do estado vai estar como parceiro da sociedade civil e dos empresários para a gente poder levar na sequência desse segundo mandato do Conselho de Comunicação. Eu acho que a principal tarefa nossa é a busca pela democratização da mídia e auxiliar o governo nessas políticas públicas que possam fazer com que a cultura do nosso estado seja propagada de uma forma mais justa. A comunicação e a luta pela democratização da comunicação está no centro da agenda dos trabalhadores em nosso país. Nós vivemos um país onde apenas seis empresas dominam todo o mercado, onde a informação é monopolizada e é preciso que se criem políticas públicas que ampliem o espaço de participação de toda a população. Toda a sociedade precisa ter direito a voz e é isso que nós estamos lutando aqui no Conselho. O governador Jacques Wagner esteve presente na cerimônia de posse e destacou a vocação democrática do Conselho. Eu acho que comunicação é direito de todos e o Conselho, ao contrário do que muita gente alardeava, não tem nada a ver com o controle da comunicação livre que tem a imprensa. Ele é muito mais um conselho consultivo para o governo do estado, basicamente sobre sua comunicação e sobre ideias que possam facilitar o acesso a boa qualidade de informação, até porque é direito do cidadão, que o governo possa implementar. Então a gente tem trabalhado nesse sentido. Eu creio que os dois primeiros anos foram positivos porque teve esse processo de debate e eu espero que continue. Todos que têm assento têm alguma forma de participação, de militância, eu diria, seja porque estão em jornais, em rede de rádio, rede de televisão, seja porque estão nos movimentos, vamos dizer, da sociedade civil organizada para essa área de comunicação. A minha expectativa é positiva, acho que é uma experiência que exercita a questão do diálogo entre governo e sociedade e vamos ver se ele, a cada ano, pode contribuir mais com a qualidade da comunicação do governo.